Fala galera, então aqui vocês que se escolheram se afiliar ao Plano Tom, se afiliar a maquininha de cartão Tom. Tom que é uma empresa gigante, é uma empresa da Stone, intermediadora de pagamento que é concorrente da Ciela, é uma empresa gigantesca, uma empresa muito boa, você se escolheu afiliar a ela, então você entra no aplicativo e aqui você já tem algumas informações. Esse dinheiro na carteira aqui meu é referente a 3 vendas de maquininha que eu fiz, cliquei aqui em renda extra, aqui já aparece aqui minhas indicações Tom, então 3 pessoas compraram a maquininha, 200 reais de comissão cada maquininha, só que eu ganhei 100 reais de bônus pela promoção e eles me deram 700 reais. Se você quer vender sua maquininha Tom para empreendedores, para pequenos negócios, você clica aqui em renda extra, você vem aqui em cima da maquininha Tom, você já vai receber um aviso, indique um cliente para Tom e ganhe dinheiro, realmente é desse jeito, você não precisa colocar dinheiro no bolso, é bem simplesinho, você indica a Tom para um potencial cliente, se o potencial cliente comprar, você já vai ganhar comissão na sua conta, tá bom? Então, uma coisa muito bacana para você saber, uma informação bem importante, é o seguinte, se o potencial cliente comprar direto do site da Tom, ele vai pagar mais caro, é isso mesmo, através do seu link de afiliado da Tom, você consegue 5% de desconto para indicação, tá bom? Então, a pessoa tem um motivo já para comprar com você, ela vai conseguir 5% de desconto na maquininha dela, tá bom? Então, se você quiser indicar, você clica aqui e aqui vai aparecer já as maquininhas, aparece aqui já o catálogo de produto, então você vai ver que tem 3 modelos de maquininha Tom, a T1, a T2+, e a T3, e aqui também você vai ver os planos, o plano normal, o plano mega e o plano giga, cada maquininha na frente vai ter um nome, se não tiver nada é porque é o plano normal, se tiver o mega é porque é o plano mega, se tiver o giga é porque é o plano giga. Tá, Troiano, mas quais as diferenças dessas maquininhas? Cara, as diferenças das maquininhas é o seguinte, a maquininha T1, ela já é aquela maquininha mais simples, tá? É aquela maquininha que você vai ter que cadastrar, você vai ter que fazer, na verdade, o pagamento, vai ter que passar o pagamento junto com o celular, você vai precisar conectar o Bluetooth do celular junto com a maquininha e você vai ter que fazer a venda pelo celular também, tá? Então, ele não tem bobina, ele vai só te enviar só o SMS para o cliente, mas é uma maquininha muito simples, tá? Então, já a maquininha T2+, ela já é uma maquininha que você não precisa estar Bluetooth conectado no celular, você já consegue inserir o cartão de crédito do cliente na maquininha, já passa direto, envia o SMS, o comprovante para o cliente. E a maquininha T3, ela já é uma maquininha aí mais sofisticada, já é uma maquininha já que tem a bobina, é uma maquininha que você consegue imprimir a via do cliente, você consegue imprimir a sua via, já vem com três bobinas grátis, então é uma maquininha mais sofisticada, uma maquininha mais pesada, uma maquininha muito boa. Qual utilizar, Troiano? Cara, eu recomendo você sempre utilizar a T3, porque a T3, ela passa uma sofisticação, não sei nem se existe essa palavra para o negócio, deixa o negócio mais sério, você imprime a sua via, imprime a via do seu cliente, mas o importante de tudo é que ela é 3G e Wi-Fi gratuito, você não precisa pagar plano. Em nenhuma dessas você precisa pagar plano, não precisa pagar anuidade, só que a T1 você vai ter que já utilizar o seu celular, a T2 ela já é também 3G, só que você não precisa utilizar o celular, só que você só manda o comprovante por SMS, e a T3 você tem a bobina, que é a vantagem. Ah, Troiano, agora quais as diferenças de plano? Galera, de plano, eu vou fazer um corte aqui no vídeo e mostrar os planos para vocês, mas quanto mais cara essa maquininha com plano, melhor são as taxas, tá bom? Já falando para vocês, então você vai ver que a T3 Giga, ela custa R$386,46, só que os planos delas vão ser muito melhor do que a T3 Mega e do que a T3. A maquininha é a mesma, mas os planos mudam, então você compra, você paga pelo plano, tá bom? E quanto melhor a sua indicação, tá? Mais comissão você ganha. Então eu sempre indico já a T3 Giga para ganhar R$200 de comissão por maquininha vendida, beleza? Então agora eu vou cortar o vídeo para mostrar as taxas para vocês da T1, T2 e T3, e aí depois a gente volta, tá? Ah, mas antes de cortar o vídeo eu vou mostrar para vocês. Depois que você entrou aqui na renda extra, é só você clicar no produto, você copia o link do produto clicando aqui, você pode compartilhar ele via WhatsApp, via Facebook ou via mais opções, e depois que o cliente comprar com o seu link, ele vai aparecer aqui, ó. Aqui em renda extra já vai aparecer a venda para você nas suas indicações, beleza? Então agora vamos cortar o vídeo para ir para as taxas que você tem que aprender a explicar para o cliente.